Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou falar de suculentas de pelinhos, suculentas pilosas, as melindrosas, suculentas pilosas. Algumas dão mais trabalho, outras um pouco menos e aí eu vou falando cada uma delas para vocês. Creio que eu vou falar de mais de 10 suculentas pilosas, então assiste o vídeo até o final, me siga no Instagram, deixa o like para mim e inscreva-se no canal, tá bom? Bora para o vídeo? Gente, que eu vou mostrar para vocês essa linda suculenta. Os pelinhos dela, olha, são bem miudinhos, olha as bordinhas branquinhas, essa leve penugem. Essa daqui é a Creneria Chubes, olha que planta maravilhosa. Ela sempre aqui no meu cultivo tem esse verde esmeralda, muito intenso. No inverno eu não observei ainda alteração na cor, mas na internet consta que ela fica com as bordas avermelhadas. Aqui, olha, eu cultivava essa planta no meu gatinho vermelho e ele estava tão cheio de broto, olha, o que eu fiz? Eu transferi para essa taça vermelha, eu pus nesse vermelho porque é o verde esmeralda contrastando com o vermelho, né? Eu cultivei, enquanto estava naquele vaso minúsculo, eu cultivei ele todinho no tempo. Só que a Paula falou para mim que ele não gosta do excesso da chuva. Ano passado eu cultivei ele no tempo, na chuva todinha. Esse ano eu estou colocando e tirando ele da chuva. E como eu troquei de vaso, e esse vaso é maior, eu fiquei com receio de perder essa planta. Aí eu estou protegendo essa planta agora do excesso da chuva, sabe? A reprodução eu já fiz por folha, consegui uma muda e tirei muda assim, olha, daqui de baixo, está vendo? Tinha tanta mudinha, aí eu tirei uma, duas, eu acho. E estou fazendo mais um vaso dele. Eu tenho essa planta há mais ou menos uns dois anos. Ela, em 2021, eu acho, ela pegou olho negro, perdeu muita folha durante a temporada de chuvas. Então, esse ano eu resolvi dar uma protegida melhor. A Paula também me alertou, né? Então, estou protegendo. Eu cultivo, então, com umas seis horas de sol por dia. Eu, ano passado, cultivei com um pouco menos de sol. Esse ano eu aumentei um pouco para que ela pudesse ficar bem bonita. Pelo que eu pude ver, é uma planta que tem um potencial de crescimento maior. Mas a minha ainda está aqui com uns 11 centímetros, mais ou menos. A segunda que eu vou mostrar para vocês é esse Sedum Rentone. Essa é uma planta de difícil cultivo. A minha praticamente não sai do lugar. Ela cresce bem lentamente porque eu quase não dou água para essa planta. Quando ela... Se ela desidratar, faltar água, ela vai ficar bem magrinha, ó. Ela cresce bastante se você dar mais água, mais atenção. Eu realmente não dou muita atenção para essa planta. E não é porque eu não acho ela bonita. Eu acho ela bonita. Eu só acho ela um pouco chatinha para cultivar no tempo. Eu acho que é meio inviável cultivar ela no tempo. Ela não aguenta a chuva. Ela mela. Ela perde muita folha. Não aguenta. Você tem que tirar ela da chuva. Deixar ela em um local protegido. Eu sempre cultivo ela ali, ó. Naquela estante lá no fundo. Por isso que ela fica um pouco meio abandonada aqui no meu cultivo. Mas ela sobrevive, pelo menos, ó. É uma planta... É muito bonita essa planta, vou falar a verdade para vocês. Ela pode crescer bastante e ficar pendente assim, ó. Quem sabe, né? Eu mudo ela de vaso e coloco ela num vaso pendente. Coloco ela aqui, né? Talvez ela sobreviva melhor do que... Do jeito que eu estou cultivando ela hoje. A terceira que eu quero mostrar, gente, é essa crássula. Que é a crássula tenelle. Ela está dando, olha só, esses buquês. A floração dela é magnífica. Bem rosa. As crássulas estão acordando agora no inverno. Olha só a textura dela. Ela é levemente áspera, ó. Vou chegar bem pertinho aqui para vocês observarem como que ela é, né? Depois da floração, eu corto aqui. E, ó, tá vendo, ó? Aqui eu cortei o ano passado. Está dando duas hastes esse ano, ó. Então, aqui provavelmente vai sair mais, né? E está vindo o tronco novo agora aqui atrás, ó. Eu gosto dela, mas ela pega muita ferrugem também. Não pode ser cultivada na chuva. Ela não suporta ser cultivada na chuva porque ela enferruja demais, tá? Essa daqui precisa ser protegida. A suculenta que eu quero mostrar para vocês é a John Daniel. Essa, gente, é uma suculenta que tem uma penugem muito baixinha mesmo. Olha aqui. Se vocês conseguem enxergar. É bem suave. Se você tocar nessa planta, você vai conseguir notar uma leve penugem, sim, ó. Vou ver se eu consigo aproximar para vocês enxergarem bem direitinho aqui, ó. Será que está? Está vendo? É bem suave mesmo. Essa é uma planta belíssima, gente. Olha. A reprodução eu tentei fazer. Se você toca na folha, dá para você sentir o serrilhadinho. Aqui, ó. Vou ver se eu consigo mostrar essa parte aqui para vocês. Dessa folha aqui, ó. Está vendo ali na lateral? Tem um serrilhado ali, ó. Essa John Daniel, ela fica linda no inverno. Gente, está vendo essas marquinhas aqui, ó? Essas marquinhas ficam bem fortes no inverno. Mas é bonita essa planta. É linda demais essa planta, ó. Agora, ela está bem hidratada e por causa da chuva, né? Nossa Senhora, está chovendo muito. E aí, ela está assim, toda aberta, toda verde, né? Bem bonita. Aqui do lado, tem a sapatinha de tartaruga. Que também, ela é um adromiscos. Eu não sei a identificação. Esse adromiscos é daqueles bem comuns. Os adromiscos têm pelinhos no tronco, está vendo? Não é bem pelinho. Não é igual. É meio diferente esses adromiscos, viu? Eu acho eles meio estranhos. É a primeira vez que estou conseguindo cultivar os adromiscos. A primeira vez que eu tentei, matei ele rapidinho. Aí, depois eu meio desencanei. E depois eu vi que eles formam tipo uma arvoretinha. E eles têm esses pelinhos, olha, no tronco, né? Parece uma samambaia, né? Aí, olha só. Que bonitinho, né? E talvez isso aqui dê flor, ó. Ele dá umas flores de vez em quando. Eu gosto muito, acho bonito. Eu não sabia que eles ficavam assim. Aí, agora, eu gostei do jeitinho deles. Eles são bem exóticos. Isso aqui é a nossa querida sedum rubro-tictum, né? Olha aqui como é que ela está. Está numa xícara, gente, ó. Bem bonita. Aí, ó. Legal, né? Eu já cultivei a John Daniel em cima do muro. Mas eu achei que ela sentiu muito. Ficou meio feia. Então, eu passei aqui pra baixo novamente. Pra ele pegar um pouco menos de sol e mais água, né? Porque eu fiz isso no inverno. Ele ficou muito fechado. Ficou muito sofrido, eu achei. Então, eu preferi deixar ele mais aqui. Na vida boa. Na chuva. Gente, que eu quero mostrar. Essa linda aqui. Que está aqui do lado. Que está aqui do lado. Essa aqui, ó. A pulvinata. Essa pulvinata aqui. A ruby blush. Ela, está vendo? Olha os pelinhos dela. Que lindo. Essa aqui, ela tem uma textura mais aveludada. As outras. Que eu já mostrei. Algumas outras. Elas têm uma textura mais áspera. Eu vou mostrar outras aqui. Que tem textura áspera. Essa planta, gente. Eu cultivo ela no tempo. Mas ela perde assim, ó. Ela fica sempre com esse tronco peladinho. O formato dela, mais bonito. Que a gente gosta mais. É quando ela está bem vermelha, né? E ela vai ficar só nessa coloração no inverno. E também, a roseta baixa. É só quando você recém faz a decapitação. Não é uma planta que vai se manter com a roseta embaixo. Ela sempre vai formar arvoreta. Eu cultivo as minhas com meio período de sol. Então, elas não estão ficando vermelhas. Principalmente agora, no verão. Elas estão bem descoloridas, né? Se elas pegarem bastante sol. E ficarem mais expostas ao frio na época do inverno. Elas ficam bem vermelhas, gente. Mas ficam muito mesmo. Rosadas, né? Vermelho, rosado, sabe? É uma planta belíssima. Ela perde muita folha no inverno. Ou no verão, por causa das chuvas. Então, não é muito indicada para ser cultivada no tempo. Ela pega olho negro também. Mas eu cultivo. Cultivo a minha no tempo. Por isso que elas são sempre assim, ó. Meio esmilinguida. Elas são tudo magrelas, ó, hein? Minhas suculentas, né? Junto dela está aqui aquela estapélia vermelha. Olha, duas flores que vão dar aqui, ó. Esse é um vaso antigo, gente. Bem antigo mesmo. Já deixei o adubinho aqui. Esse adubo, gente. Eu comprei um daqueles soltos que você vê lá nos Mercado Livre da Vida. E o basacote, ele queima a suculenta, né? Se você deixa muito perto assim, ó. Ele acaba queimando as plantas. E eu não sabia. Porque o osmocote que eu usava, não queima. O meu já acabou esse basacote. Eu vou comprar o osmocote outra vez. Porque eu não gostei disso. O osmocote praticamente não queima. O osmocote que eu uso, né? Aquele 15, 9, 12 lá. E da Forte. E ele não queima. Então, eu gostava mais. Como meus vasos são muito estreitos. São muito pequenos. Eu preciso de um adubo que não queime as suculentas. E o basacote desse daqui que eu comprei, ele queima. Eu comprei porque era mais barato, né? Mas aí não gostei. Não vou comprar mais, não. O outro é mais caro. Mas eu vou comprar aquele outro mesmo. Sexta que eu quero mostrar pra vocês. É essa aqui, ó. Essa também, gente. Deve ficar bem vermelha no inverno. Ela tá aqui comigo desde o mês 10 do ano passado. Outubro do ano passado. Ela chama Sugar Red. Ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Essa já tem um aspecto e uma textura áspera. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Deixa eu sair aqui do sol. Aqui no cantinho, ó. Se você olhar no contorno da folha, ela tem pelinhos. E essa é uma planta, na internet eu vi ela mais avermelhada no inverno. Olha, aqui eu fiz mudinhas por folha, ó. Mas não sei se vai vingar porque tá na chuva. Tá vendo? Ela diz que fica vermelha, né? Sugar Red. Por enquanto, ela tá na chuva aqui. Pegando toda a chuva, gente. Mas aqui, talvez, esse prateleira de cima ajude a fazer uma leve cobertura. Uma leve proteção nela, né? Não sei se ela tá pegando toda, toda a chuva. Tem uma que eu quero mostrar que também tem os pelinhos. Olha que linda, gente, ó. Essa aqui, muita gente tem. É a Frida Kahlo. É uma planta mais popular. A textura dela, ó, é um pouco áspera também. Também os pelos dela são bem baixinhos, ó. É uma penugem, né? Essa minha Frida Kahlo, essa é uma planta que fica bem vermelha no inverno. Mas a minha, eu quase perdi ela. Então, tá vendo, ó? Ela começou meio que, é... Não é... Como que eu posso falar? Formar um miolo muito estranho. E aí, perdeu o miolo, na verdade. E aí, ficou assim. Começou a nascer muito nas laterais. Eu achei que fosse perder essa planta o ano passado. Só que agora ela começou a se desenvolver, ó. Eu gosto muito dela. Acho bonita. Ela fica também bem vermelha no inverno. Aqui eu quero mostrar a Rondelle. Olha. Também tem os pelinhos. Essa é bem piquitichuca. Tá vendo, ó? Ela gostou dessa lata, gente. Porque ela tava num vaso de barro e ela não ia pra frente. Na lata ela tá indo. Olha que gracinha que é. Ela é miudinha, miudinha, gente. Ó. Muito bonitinha. Essa daqui que eu acho que é a de minuta, tá? Olha que linda. Olha que gracinha. Tá numa latinha pequenininha, ó. A latinha é lá da Vanilde, tá, gente? Ela vende no Instagram. Bonito, lindo o arte. Olha que lindo. Essa aqui eu cultivo com meio período de sol. Ela tá na chuva, mas não é uma planta que gosta de muita água, não, viu? Não água da chuva em excesso, né? Essa daqui eu nunca tentei reproduzir. Mas eu deixo ela aqui, olha, mais debaixo dessa prateleira pra evitar que ela pegue toda a chuvarada. Mas ela tá sentindo um pouco, tá vendo? Ali é uma folha. Tem que tomar cuidado com essas de pelinho. Não tem jeito, viu? Eu vou dar uma afastada aqui, ó. Pra ela ficar mais protegida, ó. Basta esse tipo de procedimento, viu? Pra você, às vezes, poupar uma suculenta do excesso da chuva. Porque assim, ela vai pegar mais a chuva de frente, de lado. São coisas bem pequenas que você já pode ajudar a sua suculenta a sobreviver e passar pela temporada de chuvas. Nesse lado aqui, eu tenho essa aqui, ó. Vou até sair daqui, tá muito sol. Essa daqui é um nome bem diferente. Bem difícil de falar. Graesneri, acho que, ó. Olha aqui, ó. Essa aqui é bem mais áspera também. Será que vocês conseguem enxergar que ela tem uma leve penugem? Olha bem nas folhas. Ela tem um leve serrilhado nas folhas. Aí, ó. A coloração das bordas dela aqui no inverno, elas são rosadas. Essa é uma planta que fica muito bonita, gente, no inverno. Vou deixar, se eu conseguir uma foto na internet, vou deixar aqui do lado pra vocês compararem. Que bonita que é. Ela perto da outra, da Sugar Red, deixa eu só mostrar pra vocês rapidamente. Essa daqui deve chegar, pelo que eu vi, uns 10, 11 centímetros. Eu acho que a Sugar Red não deve ser maior do que isso, não. Vou colocar aqui do lado só pra vocês verem a diferença. Gente, não é Sugar Red, é Sugar Red, não é separado Sugar do Red. É sem um R aqui, é uma palavra só. Eu não tava achando como Sugar Red e não é Sugar Red, é Sugar Red, tudo junto. Então, essa daqui, ó, é menor a cor dela. Tem um verde um pouco menos intenso. Essa daqui fica até uns 10, 11 centímetros. Essa daqui, pelo jeito, não cresce muito mais que esse tamanho de roseta. Salvo engano, pelas fotos que eu tive acesso até agora. Essa daqui parece que fica nesse tamanho mesmo. A roseta quando adulta. Essa daqui é Derenberg com pulvinata. Essa eu não sei qual que é a origem dela ainda. Se eu achar, eu coloco na tela pra vocês. Então, gente, ó, são plantas muito semelhantes. Mas o tamanho delas é diferente. O tom delas é diferente. Essa fica mais puxada pro rosa. Essa fica mais puxada para o vermelho. Farmas de cultivo. Por serem parentes de pulvinata, por terem pelinhos. Essa daqui está no beiral. Eu deixo ela sob proteção. Porque eu não quero melar, nem perder, nem ter dor de cabeça com esse tipo de planta. Essa daqui está ali naquele postinho. Mas eu acho que ela está levemente protegida também do excesso de chuva. Por conta da prateleira superior. Quanto a relação à quantidade de horas de sol. Ambas praticamente estão em meia sombra. Deve pegar umas 5 horas de sol direto. E iluminação, luminosidade o dia todo, né? Vou mostrar essa também. Essa daqui é a Mexican Firecracker. Eu considero essa aqui bem mais complicada de cultivar no tempo, né? É uma planta que precisa ser protegida. Ela tem uma tendência muito grande a ter olho negro. Ela perde muita folha embaixo. Ela forma essa arvoreta. Quando ela é cultivada com mais sol, ela fica com esse tom bronzeado, tá vendo? Mas ela fica mais bronzeada se ela pegar mais horas de sol. Infelizmente, eu não tenho tanto sol assim para dar para ela. E eu tenho um pouco de receio também de queimar ela demais. Mas eu acho essa planta mais difícil. Ela melou na minha mão muitas vezes. Muitas vezes mesmo, ela reproduz fácil por folha. Vou mostrar o meu segundo vaso dela. Essa precisa ser protegida durante o período de chuvas, tá? Essas aqui todas eu consegui por folha. Olha aqui, ela brota muito fácil mesmo por folha. Demora um pouco, tá? Não é uma planta rápida para crescer. Mas por folha sempre é mais devagar mesmo. Você pode aumentar e encher o vaso, olha, só fazendo as decapitações, os cortes, tá vendo ali? Tá meio sol, né? Não sei se tá dando para enxergar que tem um corte ali. Mas essa daqui realmente, para mim, é uma planta de média dificuldade, é difícil. Porque ela realmente precisa ter atenção, manter ela, observar as folhas, observar o tronco. Por conta disso, ela mela, ela perde folha bastante na temporada de chuvas. Então, deixou tomar chuva uns dois, três dias? Guarda ela para você não ter problemas. Guarda ela num local iluminado, viu? Não pode tirar ela do sol. Ela continua precisando tomar sol, mas ela precisa ser resguardada em um telhado transparente ou um beiral. Tomando chuva de lado, ela não tem tanto problema assim. É linda, mas eu acho um pouco chatinha por conta disso. Só mais desses dois últimos vasos. Essa aqui é a Crassula Tenele. A Tenele também, gente, tem essa textura. Ela é áspera também, quando você toca. Essa também é uma planta que não pode pegar chuva demais, porque ela também enferruja. Olha aqui embaixo. Aqui já caiu a pontinha, eu vou ter que plantar. Esse é um vaso que eu preciso refazer. Aqui eu tenho essas Crassulas aqui, ó. Essa outra Crassula. Essa também, ela tem, ó. As Crassulas geralmente tem essa penugem. Essas, é... Esses pelinhos, né? Essa aqui é a Crassula David. A minha tá bem feinha também, por conta aí das chuvas, ó. Ah, eu vou refazer esse vaso. Eu andei refazendo vários vasos, tá? Essa é uma Crassula bem miudinha, rasteirinha, que fica levemente pendente. Muito bonitinha, ó. Aqui do lado, gente, eu tenho as nossas clássicas. Essa aqui é a Equiveria Doris Taylor. Essa daqui é a Equiveria Green. Como é que era? Ah, eu vou deixar o nome na tela. Agora eu não tô lembrando. Gente, dá pra ver bem a diferença, né? Essa tem um pelo mais alto. Essa tem um pelo mais baixo. Tem a folha diferente dessa daqui, ó. Essa tem a folha mais fininha. E fica fina. E dá só uma leve arredondada aqui no finalzinho. Essa não. Ela começa fininha. E vai abaluando e chegando e ficando bem gordinha aqui no final, ó. Nessa lateral aqui. E aí, só depois é que faz a pontinha. Eu cultivo as minhas na meia sombra. Na chuva mesmo. Elas não gostam de chuva, tá, gente? Mas eu cultivo as minhas no tempo. Elas perdem bastante folha. Olha só. Essa aqui fica alta com mais facilidade. Ela tem muita brotação no caule. Essa aqui, ó. Essa daqui também brota, mas ela não fica tão alta tão rápido. Ela demora um pouco mais pra ficar alta, tá vendo? E as brotações dela ficam ali na base. Essa aqui tá na base também, ó. Mas ela também forma os conjuntinhos dela de arvoretinhas ao redor. Eu acho as duas maravilhosas. Eu gosto muito das duas. São bem próximas. Mas você colocando uma do lado da outra, vocês conseguem ver a diferença, né, ó. Como essa aqui tem folha mais fina, compridinha. E como essa aqui tem a folha mais grossa, pelos mais altos. Gente, a Doris Taylor no sol, ela fica parecendo que queimou. Fica bronzeada. É a coisa mais linda. Mas eu nunca deixei a minha desse jeito, ó. Eu acho a Doris Taylor maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Mas essa daqui não fica atrás, né? Olha que linda que ela é. Eu acho esse conjunto aqui, ó, muito harmonioso, gente. Gosto demais disso aqui, ó. Eu acho que ficou um mil esse vaso. E eu cultivo ele na janela da minha cozinha. Lá pro lado de fora. Pega só bem assim, das duas até uma hora, duas horas da tarde. Mas pega a luz o dia todo, né? Fica todo o tempo iluminado. Mas é uma planta, gente, ó. Que mesmo na chuva tá aguentando bem. O vaso é raso também, né? E o substrato bem drenante. Pra encerrar, eu vou mostrar essa aqui, ó. Que é a coxínia. A minha coxínia não tá muito bonita, né? Ela tá só numa latinha, ó. Pequenininha. Eu vou mudar ela de lugar. Eu acho que essa é uma planta meio polvinada. Fica alta, né? Eu acredito. Eu não pesquisei muito sobre a coxínia. Também tô cultivando ela protegida. Deixei ela aqui no chão pra ela pegar chuva uma vez. Mas eu vou proteger. E ela tem também a textura mais áspera nas folhas, ó. É muito fofinha essa planta. Eu cultivo ela, então, protegida da chuva. Né? Ali no todo. E pega o sol do dia todo. Essa aqui pega bastante sol também. Ah, e por enquanto, gente, ela não tá me trazendo nenhum tipo de dor de cabeça. Gente, eu vou ficando por aqui. O vídeo ficou longo demais, então, até a próxima. Tchau! Tá fazendo aí, lindona? Olha, eu coloquei a minha planta ali no sol. E aí, tem uma Nina deitada aqui esperando a mamãe. Fala oi pro pessoal, Nina. Fala oi. Ai, 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 que medo. Você vai deitar? Você vai deitar? Tchau, gente.